Olá, minhas amigas e meus amigos, sassariqueiras, sassariqueiros, companheiras, companheiros, camaradas, como estão todos? Eu, da minha parte, estou muito bem. Mas eu vim de público aqui avisar a vocês, porque muitas pessoas perguntavam o que aconteceu com o Bem-Vindo, onde é que está o canal do Bem-Vindo, o que é que está acontecendo? Muita gente não tomou conhecimento exato do que aconteceu. Eu tomei um strike, digamos assim. Eu fui suspenso pelo YouTube por sete dias por ter feito uma postagem que o YouTube considerou assédio. Era uma reportagem sobre o deputado, coisa parecida. E me tirou do ar por sete dias. E agora, agorainha mesmo, nós voltamos ao ar. Então eu estou vindo em público dizer a vocês que nós estamos de volta ao ar. No nosso canal. Amanhã nós já temos dando uma perdida na noite, às sete horas da noite do Brasil, com o Dimitri Salles e Paulo Loyola. Domingo já teremos o Tarô e Búzios, comigo e o Lucas de Freitas. Então voltamos à normalidade. Eu precisava vir em público, dar esse aviso a vocês. O que aconteceu foi isso. Nós ficamos sem canal de comunicação. Fizemos algumas coisas junto com o Pedro Rocha, o Pedro Rocha noticiou, o Pedrinho, mas não pudemos fazer exatamente como nós gostamos de fazer o nosso canal. Com a liberdade que a gente gosta de trabalhar. Agora foi suspenso o strike, suspensa a punição. Agora, agorainha mesmo, nossa senhora. Agora, agorainha mesmo. Então a gente volta ao ar, agradecendo o apoio de vocês e dando essa explicação. Um grande abraço e ninguém solta a mão de ninguém. Tamo juntos.